Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos aí numa quinta-feira à tarde, pós-feriadão, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse feriado aí ontem. Eu, particularmente, aproveitei muito bem, aproveitei o feriado muito bem, eu vim até mais animado para gravar novos vídeos para vocês aí, tá? Mas o que acontece, pessoal? O vídeo de hoje, ele não é tão animado, tá? Ele traz aí um tema muito sério, assim como eu costumo trazer aqui para o canal. Eu sei que às vezes eu venho falar de certos assuntos com tom de deboche, mas é justamente para conseguir fisgar certas pessoas que precisam entender de alguns assuntos que são, sim, bem pertinentes, que é o caso do vídeo de hoje. Eu gostaria de falar a respeito aí da comercialização de bonecas sexuais realistas pelo público adulto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por que que essa é uma coisa muito, muito séria? A primeira coisa que a gente tem que falar a respeito é da Agenda 2030 da ONU. Vocês pararam para ler as pautas da Agenda 2030 da ONU? Vocês já fizeram uma reflexão a respeito dessas pautas? Parece uma coisa muito bonita, né? A gente, quando vê a Agenda da ONU toda coloridinha e tal, a gente vê assim, já pensa em progresso, pensa em evolução. Mas evolução é uma palavra que muitas vezes tem aí um sentido negativo. Uma doença, por exemplo, ela pode evoluir, não é isso? Um crime pode evoluir. Então, como é que a gente pode falar que todo tipo de evolução é boa? Todo tipo de progresso é bom? Não existe isso. Há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Belo Horizonte, que vai passar por avanços, sim. Principalmente na Avenida Afonso Pena, nas principais avenidas da cidade. Eles vão fazer uma revitalização da avenida. Só que para isso, eles vão gastar 25 milhões de reais. E eles também se esqueceram que muitas pessoas ficaram desempregadas por conta das medidas sanitárias que foram tomadas durante a pandemia. Não é isso? Então, qual que é o fator primordial? Qual a evolução é primordial? Da vida das pessoas ou de certos grupos que precisam de muito dinheiro, muito poder? É disso que nós vamos falar aqui hoje. Com a comercialização de bonecas sexuais realistas pelo público adulto, nós estamos falando aí de um desinchaço populacional. Uma das pautas da ONU é o controle de natalidade. O homem hoje está muito menos hábito a formar uma família, a ter filhos. E isso se dá por conta da nossa cultura hoje. Uma cultura que fala de hipersexualização, de sexualização a todo momento. Como se a sexualização fosse a coisa mais importante na vida de uma pessoa. A cultura hoje quer lutar para esse fim. A mesma cultura que trata uma mulher ali como um ser propenso para se tornar uma feminista amanhã, é a mesma cultura que faz com que o cara vai lá e acha que um homem macho, um homem másculo viril é aquele que não quer ter família mais. E ele acha que está fugindo dessa atual cultura. Só que ele não entende que ele está sendo esmagado pela mesma cultura que deprecia tanto homens quanto mulheres. O homem verdadeiro, um macho viril, um masculino, é aquele homem que quer se casar, sim. Que quer ter filhos, sim. E que quer formar uma família, sim. Embora existam aí muitos casos, pelo menos a maioria, de mulheres que não se dão o devido valor. E aí é uma constante no mundo hoje, não só no Brasil. Embora exista, sim, a maioria dos casos desse jeito. Ainda assim também existem muitas mulheres que são boas, são respeitosas e querem ser mães. Querem respeitar o próprio parceiro e querem cuidar do próprio lar. Existe mulher, sim, hoje sim. Nós não podemos generalizar. É por isso que eu não faço parte de nenhum grupo de macho alfa, de sigma, de... Como é que fala? De redpill. Eu não faço parte de nenhum grupo disso, porque eu ainda acredito, eu tenho esperança na humanidade. Tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, assim, pessoal, vamos lá. O primeiro fator aqui. Controle da taxa de natalidade. Os homens hoje estão muito menos interessados a formar família. Por que existe isso? Graças a essa cultura do vitimismo e a cultura do feminismo, que estão muito bem interligados. Esses movimentos, principalmente o movimento feminista, ele fez toda uma reestruturação da sociedade, a ponto de que a nossa legislação, ela está pautada nos preceitos desse movimento. A nossa legislação hoje, ela defende muito mais o papel da mulher do que do homem em si. Só que a gente sabe que o homem está em uma posição de muito, assim, de maior vulnerabilidade do que a mulher. É ele quem desempenha os empregos mais difíceis, mais perigosos. Não é isso? É ele quem é tolido dos seus próprios direitos, né? Como prestar concurso público, se se ausentar do serviço militar obrigatório. Se ele, né? Se deixar de se apresentar lá. É ele que constitui a maior parte da população de rua, não é isso? É ele que é mais vítima de doenças. Então, assim, como é que a gente pode dizer que o homem, ele sofre muito menos do que a mulher? Nós temos uma legislação totalmente pautada para defendê-la. Um homem, por exemplo, apanha de uma mulher, né? E vai numa delegacia e fala, olha, eu apanhei da minha mulher e tal, eu tô cansado e tal. É mais possível que ele seja motivo de chacota entre os policiais ali do que ele tenha seu problema resolvido, de fato. É mais possível que ele seja motivo de chacota. Agora, ao contrário, meu filho, se é um cara levantando a mão para a mulher ou então levantando a voz, já é motivo para a mulher querer ir atrás de divórcio, chamar a grande mídia. E aí vem militante virtual, vem delegacia da mulher, vem todo mundo para querer resolver. Mas por quê? Porque nós temos uma sociedade que já não sabe o que é o senso das proporções. Dito isso, por que que acontece? Porque a nossa legislação, assim como outras legislações do mundo inteiro, precisam respeitar as diretrizes internacionais. Existe um órgão internacional chamado ONU, que a nossa legislação tem que estar toda de acordo com essas decisões. Só que a ONU é um órgão do governo mundial. É um órgão que está ligado às grandes corporações, que fazem parte de grandes famílias, grandes dinastias, e de pessoas que compõem os barões do poder. A ONU está totalmente ligada a esses grupos. Grupos muito secretos, muitíssimo poderosos. Às vezes, por figurões, por pessoas que vivem de especulação, como o próprio George Soros. E grupos que financiam o movimento feminista. Mas por quê? Porque sabem qual é a pauta que ele defende. E uma das pautas que o movimento feminista defende é uma pauta sangrenta e assassina como aborto. Não só essas grandes corporações financiam esses movimentos, como pessoas particulares, não públicas, financiam também porque sentem tesão, sentem prazer por ver sangue de gente inocente. Isso sempre existiu. Muitas ONGs aqui no Brasil recebem dinheiro internacional. Muitos movimentos, muitas manifestações feministas recebem dinheiro internacional. Essas manifestações não são feitas por pessoas e aí que saem aí voluntariamente, espontaneamente pelas ruas pra levantarem cartazes e bandeiras, não. Essas manifestações são financiadas. E aí se tratam... E aí elas viram a legislação do amanhã. Que é uma coisa que já aconteceu no Brasil há muito tempo. Feminicídio, essas coisas todas, tudo vem aí das diretrizes internacionais, perdão, por conta dessa reformulação que houve, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, uma reformulação de ordem cultural. Eu estive procurando um pouco aí a respeito da produção dessas bonecas sexuais, dessas bonecas sexuais realistas. E realmente são produções fantásticas. Os caras têm um talento absurdo pra fazer essas bonecas. Elas se parecem demais com os seres humanos. Demais. Tem bonecas e bonecos, né? Tem aí produtos tanto pro público feminino quanto pro público masculino. Mas eu pude ver em alguns vídeos aqui no YouTube, quase 98% dos comentários do público masculino falam que sim, fariam de tudo pra gastar aí com essas bonecas que custam o preço de um carro. 15, 18 mil reais, 20 mil reais, gastariam todo o dinheiro que tem só pra ter essas bonecas porque, segundo esse público, as mulheres hoje estão muito mais ávidas a trair, a desrespeitar, a ficar falando demais na cabeça do cara, a levar todo o dinheiro que ele tem, a tirar tudo dele, pedir divisão de bens, pedir divórcio e tudo mais, pedir pensão, pedir pensão alimentícia, essas coisas todas. Então, quando ele tem uma boneca ali sexual, é muito mais fácil, é muito mais fácil pra ele conviver com ela do que viver com uma mulher real. Então, olha só, pro homem hoje, uma boneca, um ser artificial, é totalmente, pode muito bem substituir uma mulher real. simplesmente por quê? Porque a boneca vai lhe trazer prazer sexual. Veja só o tamanho do problema que nós temos em mão. Pro homem comum hoje, haja vista que mais de 40% dos homens americanos são a favor da comercialização de bonecas sexuais, pro homem comum hoje, todas as virtudes de uma mulher, todos os valores de uma mulher, de uma boa mulher, podem ser substituídos por uma boneca sexual. Ou seja, o que interessa não é a mulher em si, dos valores, vamos dizer, as virtudes que ela carrega, e sim, o sexo que ela pode trazer a um homem. Vocês estão entendendo o tamanho do perigo aqui? Ah, Lucas, mas aí você está sendo chato, você está indo a favor das feministas. Sim, há pouco tempo as feministas estavam vindo às ruas dizendo aí que eram contra a comercialização dessas bonecas, porque isso nada mais é do que a objetificação da mulher. E de fato, acho que foi a primeira vez que eu concordei com o movimento feminista. de fato, se trata aí da objetificação da mulher, só que é contraditório para o movimento feminista também, porque é um movimento que objetifica a mulher há muito tempo, há muito tempo onde objetifica a mulher. Quando a gente fala das autoras clássicas do feminino, essas mulheres eram aí, viviam trisal, relacionamento com trisal, né, e todo tipo de perversidade. Hoje, o que a gente vê como figura aí que representa o movimento feminista são mulheres são mulheres que aparecem na televisão rebolando, depreciando a mulher como se fosse mero objeto sexual mesmo. E isso não acontece só entre mulheres também, não só acontece com mulheres, mas também com os homens que também são vítimas dessa mesma cultura. Porque um homem hoje, ele não pode se comportar como um homem de verdade. Ele tem que se comportar como um menino. e ele acha que se ele viver ali, não que eu não fico com qualquer mulher, que eu prefiro ficar sozinho, que mulher é só problema, que eu tô na redpill, ele acha que ele tá fugindo dessa cultura. Ele é vítima da mesma cultura. Olha só, pessoal, veja só o tamanho do problema que nós temos em mãos, né? Esse controle que existe na população, que é muito sério, a pouco tempo nós podemos vivenciar muito bem com a aplicação de medidas sanitárias e inclusive das vacinas obrigatórias, da vacinação obrigatória. Nem sei se eu posso falar isso aqui no canal, porque a gente tá vivendo um mundo de censura, né? Mas esse controle existiu, e a pouco tempo a gente pôde ver ele com muito mais ênfase e isso mostra que a sociedade está perdendo o seu valor. o ser humano, a personalidade humana está perdendo o seu espaço. A única personalidade que é muito bem representada pelo mundo, muito bem recebida pelo mundo, é a personalidade que faz muita fama, muito sucesso com conteúdo idiotizante. A personalidade que pleiteia pela vida, pelo amor próximo, essa personalidade tá sendo deixada de lado, tá sendo descartada. Minha gente, pense só, o homem que deixa de ter filhos, que fala que se ter filhos é um problema, que é muita responsabilidade, muita dor de cabeça, que vai tirar a vida dele, que ele tem que preocupar com ganhar o próprio dinheiro, o próprio sustento, que ele tem que preocupar em poder fazer suas viagens, comprar seu apartamento e tal. O homem que fala isso, ele já não tem amor mais por ninguém. E o homem então que chega ao ponto de comprar uma boneca sexual simplesmente pra substituir o papel da mulher na vida dele, ele não consegue ver na mulher uma virtude mais. e isso existe também com as mulheres que também consomem esses produtos, bonecos masculinos, tal coisa é muito grave, é muito grave. Às vezes, uma pessoa deixa de viver seus próprios planos pra ajudar o outro, que precisa da gente, que precisa da pessoa ali. Isso acontece quando um cara se torna um pai, às vezes ele fala, não, eu não vou viver meu sonho mais porque eu quero viver pro meu filho, que tem muito mais a ganhar do que eu. Tem muito mais a ganhar do que eu. Então eu vou lá ajudá-lo no problema dele, na vida dele. As pessoas já não se apegam às futuras gerações. Gente, amar as futuras gerações não é loucura, não. Amar as futuras gerações não é loucura. Quem pensa nas futuras gerações é porque tem uma visão de mundo muito mais aprofundada do que a maioria. Porque uma mãe, por exemplo, que ama um filho que tá na sua barriga antes de vê-lo, esse é um amor, sim. É um amor que mostra que é incondicional. Uma mãe que ama o seu filho antes de vê-lo, antes de ver aí esse filho se apresentando ao mundo, é porque essa mãe tem uma mão incondicional pra esse filho, que daria tudo pra esse filho. Hoje já não vemos isso mais. Hoje nós estamos vendo mulheres que saem às ruas pra defender a morte de crianças no ventre, de suas próprias crianças. Quantas vezes eu vi aí feministas ali grávidas, grávidas, e fazendo da barriga ali um instrumento de politicagem, gente. Mostrando a barriga, riscando a barriga com batom, né, e fazendo todo tipo de sacanagem. É essa putaria que nós vemos aí. O ventre é um lugar sagrado, porra. É um lugar sagrado. Quem é que não entende isso? E o homem fala, não, não tô interessado mais, porque você já foi consumido por esse mesmo ideal, seu imbecil. Não fique se sentindo um cara diferentão, gostosão, falando isso, não. Outro problema, o outro problema por conta aí dessas bonecas sexuais. Todo especialista em criminologia sabe muito bem que a maior parte desses casos, desses massacres, dessas barbaridades que acontecem por aí em massa, ou então continuamente, quando eles vão ver o histórico do psicopata, eles se dão conta de quê? Que o psicopata, lá no início, lá no passado, ele maltratava seres indefesos, para que depois ele chegasse a ter, a cometer crimes maiores. Então ele matava, por exemplo, animaizinhos, coelhinhos, gatinhos, cachorrinhos, aves de pequeno porte, ele fazia isso para depois ele partir para crimes maiores. Isso é um fato, isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo, especialistas em criminologia falam muito bem disso, isso existe, é uma constante. Quando a gente fala, então, de bonecas sexuais, o que acontece? As bonecas infantis, aquelas que já eram produzidas no final dos anos 80, até o início dos anos 2000, bonecas de um metro, já eram comercializadas para o público infantil, mas também muita gente do público adulto comprava essas bonecas para quê? Para viver em perversões sexuais. Vocês acham que não existe isso, não? Adulto comprando bonecas infantis para viver em perversões sexuais, você acha que não existe isso, não? Agora, o que acontece? Ao psicopata, muitas vezes, ele sente ali o prazer de ver uma pessoa em estado de total vulnerabilidade. Ele vê a pessoa indefesa indefesa e para ele, aquilo ali é um instrumento de prazer. Vê a pessoa indefesa. Indefesa. Então, quando ele vê ali uma boneca que é só usada para fins sexuais, muitas vezes, aquilo pode ser o quê? Um motivador. Usar aquela boneca para fins sexuais pode ser um motivador para que ele possa vir a cometer crimes reais. Isso não é um serviço social. Muitas vezes, pode desencadear muitos crimes. Vocês querem saber de uma coisa? Durante a pandemia, foi aí o momento em que mais houve a comercialização de bonecas sexuais. Depois da pandemia, um número de estupros de pedofilia aumentou. Será que foi à toa? Não estou falando que foi só por conta da comercialização de bonecas sexuais, não. Mas por conta da frouxidão da legislação, que foi se afrouxando ao longo do tempo, principalmente no Brasil, com esse novo governo, eu chamo de desgoverno. Mas por conta desse afrouxamento dessa legislação, e por conta da maior comercialização dessas bonecas, e do homem estar cada vez menos ávido a formar família e tudo mais, e ter menos empatia pelo próximo, isso vem da mulher também, que está sendo consumida pelos ideais feministas e falar que tem que trair mesmo, tem que perverter mesmo, tem que fazer sacanagem mesmo, relação é bosta, não tem que levar nada a sério. Por conta das mulheres e dos homens que estão vivendo isso, o mundo está perdendo a sua empatia pelo próximo. agora vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é vantajoso satisfazer as vontades de certos grupos internacionais que vivem da tua idiotice para conseguir muita coisa? Vocês acham que vale a pena vocês se foderem para satisfazer grupos internacionais? Então é esse o tema desse vídeo de hoje, pessoal. Um outro exemplo que eu posso dar, que é a psicopatia, ela pode ter um quadro evolutivo, é o caso ali do massacre de Suzana em São Paulo, há poucos anos. O menino entrou na escola e matou uma pá de gente, né? Descobriram, os investigadores descobriram que o menino era extremamente viciado no jogo Free Fire. Ah, Lucas, mas aí você está acusando o jogo do caso desse assassinato, você não pode fazer? Calma lá, calma lá. O jogo tem classificação indicativa, assim como qualquer produtora de games no mundo inteiro, seja de videogames, jogos para celulares, jogos para computador, todos esses jogos têm classificação indicativa. Então, se a mãe deixa o menino jogar esse jogo, é porque ela tem culpa no cartório, sim. E o menino não tem que jogar aquele jogo. Agora, quando o menino chega lá com seus 16, 17 anos, eu acho que ele já é um marmancho suficiente para entender que se ele quiser viver aquelas coisas do jogo na vida real, ele vai ter consequências e vai sofrê-las, sim. E tem que sofrer com as consequências, sim. Porque ele já é homem o suficiente para entender que não pode fazer aquelas coisas. Agora, quando você fala de um menino de 12, 13 anos, é óbvio, é óbvio que ele pode ser influenciado. Porque o menino está formando a própria personalidade, ele não é um ser formado ainda. Ele está em formação. Aí, uma vez, eu vi um palhaço aí no YouTube, uma vez eu vi um palhaço no YouTube que viu um menino lá sendo cooptado pelo crime no Rio de Janeiro, o crime organizado no Rio de Janeiro, o menino estava segurando uma arma maior do que ele, né? E aí, pouco tempo depois, o menino foi assassinado pela polícia. Aí, eu vi um palhaço aí que se diz direitinho no YouTube falando o seguinte, tem que matar essa desgraça mesmo, esse menino, esse filho da puta aí, isso é um lixo, isso é um verme da sociedade para um menino de 10 anos de idade que foi cooptado pelo crime, o narcotráfico lá no Rio de Janeiro. O cara falando isso para um menino de 10 anos de idade, o que eu tenho que falar com um cara desse? Falar, não, você é muito bem recebido, vem para cá, eu tenho que mandar um cara desse tomar no cu para falar isso com uma criança que não entende porra nenhuma, cara. Falar que ela tem que ser morta mesmo, um cara desse é um lixo, é uma escória, tem que ser eliminada de vez. É ele quem tem que ser eliminado, porque o menino não entende, ele é cooptado por esses vagabundos aí, maiores de idade, todo marmanjão, todo com barba na cara, tudo velho, que não está nem aí, não tem amor nenhum pelos outros e pega um menino lá e fala assim, entra no tráfico que amanhã você vai conseguir comprar o tênis que você tanto sonhou. Você quer um Playstation 5? Entra no tráfico que você vai conseguir. Você quer comprar a casa para sua mãe? Entra no tráfico que você vai conseguir. Você quer comprar material escolar? Pica, entra no tráfico que você vai conseguir. O menino faz de tudo e faz de tudo, ele entra no crime e não entende. Ele levou uma bala na cabeça, o policial matou ele, nem sabia que se tratava de um menino, tirou na cabeça dele aí. Uma vida perdida sim porque é uma criança, porra, é uma criança. As coisas tem que ter senso das proporções aqui. Criança é uma coisa, marmanja é outra. Tudo bem, tem casos aí que são escusas, tem criança, tem gente que vai falar assim, quando eu era criança eu sabia muito bem das consequências dos meus atos. Sabia, tudo bem, mas se eu não sabia do tamanho da proporção desse mundo aqui, das consequências que você pode levar porque você não tinha experiência suficiente pra saber o que o mundo poderia fazer contra você. Eu tenho certeza que muito palhaço vai vir aqui no canal e vai querer se desinscrever porque eu falei isso porque eu tô indo à defesa de uma criança, né? Mas por mim, ó, que se foda, eu não quero esse tipo de gente aqui no canal. Eu me baseio no senso das proporções e foda-se, foda-se. Bom, pois muito bem. O caso lá de Suzano. Descobriram que o menino jogava Free Fire. O menino já tinha 16, 17 anos. Ele já tinha total consequência das coisas que podia fazer, mas o jogo tem classificação indicativa e diz que é pra maior de idade. E a maior parte do público que tá lá é o quê? É infanto juvenil. Claro que corre muito risco de acontecer um massacre numa escola, isso é fato. É claro que se corre muito risco por conta disso. O pai e a mãe tem que tomar conta dos seus próprios filhos, porra. Por mim, ficar o dia inteiro no videogame, descobriram que o menino lá, o psicopata que matou os outros estudantes lá em Suzano e algumas pessoas da diretoria da escola, professores e profissionais da diretoria, disse que o menino utilizou armas do jogo e que se inspirou no jogo pra fazer aquilo. Ah, mas ele já tinha uma mentalidade doentia. Sim, ele tinha. Ah, mas tem adulto também, psicopata, que comete esses crimes. Sim, tem casos à parte, mas o caso desse menino aí, ele era menor de idade, mas tudo bem, já era uma armanja, era menor de idade, ele tinha sim uma culpa muito grande no cartório, mas os pais dele também, mas os pais do menino também. Olha, isso tudo é muito sério. Eu não estou indo contra a comercialização de bonecas sexuais, mas eu acho que tem que haver um controle rigoroso quanto a isso. Um controle rigoroso. Não se pode deixar que qualquer um compre uma boneca como essa. Não se sabe os fins, pra quais fins. Sabe por quê? Na Deep Web, existe lá, né, pra quem já viu notícias sobre a Deep Web, alguns produtores de conteúdo falando a respeito dela, porque a gente, o que a gente tem de acesso na Surface, na web, a web original que a gente chama, o que a gente tem de acesso é só a ponta do Ice Bag, o resto é muito maior, né, porque o que está escondido ali de baixo do Ice Bag que a gente não vê é extremamente maior do que a ponta dele, não é isso? Então a Deep Web é profunda, pra caralho, muito profunda. E lá também tem comercialização de pessoas que são transformadas em bonecas sexuais, bonecos e bonecas sexuais e que são vendidas por aí. Sabiam disso? Pessoas reais que são transformadas em bonecas. Eles cortam os membros das pessoas, cordas bocais, tudo, trocam tudo. Faz a pessoa um boneco, só mexe os olhos, não fala, algumas não costumam nem ouvir e não podem andar, não podem se movimentar, são bonecos que são comercializados pela Deep Web. Isso existe. Qual que é a diferença que existe aí, no caso? De comercializar bonecas sexuais, algumas que são humanas de fato e outras que são totalmente artificiais. Qual que é a diferença? Um instrumento pro psicopata vai ser basicamente o mesmo. Então eu acho que tem que haver sim um controle. Eu não sei como, mas tem que haver o controle sim. Tem que haver o controle sim. Porque primeiramente, nós não podemos deixar que o mundo se torne cada vez menor. Assim como foi falado pelo site, pela HSBC, que diz que até 2100, o mundo vai se reduzir a um pouco mais de 4 bilhões de pessoas. O desenvolvimento do setor quaternário, ele não pode ser visto apenas como uma coisa bonita não, jovem e idiota, que fala que tudo que é progressivo, tudo que é progressivo, vamos falar de evolução, vamos falar disso, daquilo, não é tudo que é bom, não. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vamos fazer uma requalificação da Avenida Afonso Pena, custando quase 25 milhões de reais, só a Avenida Afonso Pena. Eu não falei da Praça da Estação, não falei da Praça Rio Branco, eu não falei desses lugares, eu não falei ali da região sul de Belo Horizonte, não falei desses lugares. 25 milhões quase. E um dinheiro que poderia servir para ajudar as pessoas que ficaram desempregadas por conta das medidas que foram tomadas da ditadura, vacinal, medidas totalmente descabidas, onde pessoas perderam o emprego e por que é que o governo, em vez de gastar com requalificação da cidade, não vai ajudar essas pessoas que são vítimas dessas medidas, medidas desumanas? Então, ô jovem idiota, parem pra pensar, é tudo politicagem, eles não fazem isso pra te agradar, não, é politicagem, é tudo politicagem, chega perto de eleição, eles começam a te agradar só um tiquinho aqui, por quê? Porque precisam do voto de você, seu idiota, você acha que é muito lindo, vai trazer melhorias, vai trazer melhorias, e no fundo, muitas vezes, não traz melhorias, bosta nenhuma, só traz regresso. Então é isso aí, pessoal, era o meu vídeo pra vocês hoje, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima, falou!